Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 140, versos 12 e 13. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Esse é um Salmo onde Davi faz uma oração para que Deus o livrasse do homem perverso e violento. Daquele homem cujo coração maquinava iniquidades e vivia forjando contendas. Ele também pede para que Deus o livrasse das pessoas que possuíam uma língua aguçada como a de uma serpente e daqueles que tinham em seus lábios veneno de áspide. Davi sabia que somente Deus era capaz de sustentar os oprimidos e os necessitados. É muito triste ver como, a semelhança dos dias de Davi, nós também estamos vivendo em uma sociedade desigual, corrupta, injusta, opressora, iníqua, desumana. Uma sociedade que escraviza as pessoas e faz com que a cada dia aumente mais o número de pessoas oprimidas e necessitadas. O que, porém, me traz esperança é saber que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. E você sabe como Ele faz isso? Ele faz através de pessoas que, ao serem tocadas pelo seu Espírito, passam a olhar o seu próximo com os olhos de compaixão e de misericórdia do Senhor. Preste atenção nessa declaração do livro A Ciência do Bom Viver, página 158. Ali, Ellen White diz assim, E quando a isso se ajuntam a dor e a doença, o fardo é quase insuportável. Ao quebrados e oprimidos, não sabem para onde se voltarem em busca de auxílio. E ela diz, E ela diz, É dessa forma que Deus sustenta o oprimido e o necessitado. Deus está observando para ver a maneira como tratamos as pessoas oprimidas e necessitadas. Muitos acreditam que necessitam de grandes reservas financeiras para ajudar aquele que está em necessidade. Mas essa não foi a atitude de Jesus. No livro Desejado de todas as nações, página 87, nós lemos que Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas privava-se muitas vezes de alimento a fim de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos que Ele. E quando falavam aspiramente aos pobres e degradados, Jesus procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação. Aos que estavam em necessidade, Jesus oferecia um copo de água fria e punha-lhes no regaço sua própria refeição. É essa maneira de proceder que Deus espera dos seus seguidores. Como cristãos, cumpre-nos alimentar os famintos, vestir-os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar aos que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. É exatamente dessa maneira que Deus sustenta o oprimido e o necessitado. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas se você está necessitado, ore e Deus vai colocar pessoas certas na sua vida hoje. Porém, se você não tem nenhuma necessidade, também ore para que Deus coloque na sua vida alguém que você possa ajudar e ser para essa pessoa as mãos de Deus, ser para ela o auxílio que ela está buscando. Então, se você tem esse desejo e quer que Deus haja através da sua vida ou que Deus haja por você, feche seus olhos e eu quero orar nesse momento com você. Querido Deus e Pai, obrigado Senhor porque Tu és um Deus que sustenta aqueles que estão oprimidos e necessitados. Esse mundo que vivemos é um mundo mau, é um mundo que nos oprime, é um mundo em que cada dia mais torna as pessoas mais necessitadas. É um mundo onde poucas pessoas possuem tanto e tantas pessoas quase possuem nada. Mas Senhor, o Senhor coloca nas mãos dos Teus filhos condições para que possam ajudar outras pessoas. E o Senhor usa pessoas sinceras, humildes, dedicadas para serem esse auxílio a pessoas que estão vivendo na opressão, pessoas que estão vivendo com grandes necessidades. Então, Senhor, desperta no coração dessas pessoas o desejo de ajudar outras pessoas. E também, Senhor, se há alguém que está me ouvindo e orando comigo nessa hora, que está passando por uma grande necessidade, envia, Pai, alguém para suprir essa necessidade. Que alguém vá, segundo a Tua ordem e o Teu desejo, cumprir na vida dessa pessoa, Pai, a promessa de que o Senhor supriria todas as necessidades dos Teus filhos. Então, Senhor, tome a nossa vida nas Tuas mãos e abençoa a todos aqueles que nesse momento, nesse dia, estão passando por provações e privações. Que todos sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia hoje. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que bom que acreditamos e temos esse Deus, um Deus que sustenta todos aqueles que realmente estão em necessidade. Que Deus ajude você a ser uma bênção também para a vida de outras pessoas. Se você foi tocado, abençoado por esse vídeo, compartilhe. Se você tem uma necessidade e precisa que Deus haja em seu favor, deixe abaixo aí o seu pedido e nós vamos orar por você. E com a graça de Deus, nós nos encontraremos em breve, em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.